Olá pessoal! No último vídeo sobre consumo consciente, eu te prometi que ia te ensinar a fazer um brinquedo com material reciclável. Então hoje nós vamos fazer um boliche com garrafa pet. É um jogo super divertido, simples de fazer e com materiais que são super fáceis de ser encontrados. Você vai gostar! Você vai precisar dos seguintes materiais. 12 garrafas pet, 12 pedaços de papel colorido, lápis, régua, tesoura, cola quente e uma bola. Vamos começar a decorar as garrafas? Comece então cortando os 12 pedaços de papel colorido, nas medidas de 35 cm por 10 cm. Depois desenhe do seu jeitinho e corte as boquinhas. Eu fiz aqui o sorriso, a cara de bravo e aí você vai fazendo todas as que você quiser. Depois corte também os olhos no formato de círculo. Aqui eu estou usando esse branco maior e depois eu vou colocar esse preto menor aqui, colado sobre o branco. E depois você vai precisar também das sobrancelhas, que eu usei com tirinhas aqui de papel preto. E vou colocando cada uma num formato no rostinho da garrafa pet. Prontinho! Agora é só pedir a ajuda de um adulto na hora de usar a cola quente para não se queimar. Combinado? 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 Se inscreva no canal Tcharam! Prontinho! Agora é só brincar de montão! E eu vou ficando por aqui! Continue acompanhando a gente nas nossas redes sociais que logo logo a Tia Rê vem por aí com mais um vídeo muito legal! Até mais! Beijo! Agora eu vou brincar! Será que eu sou boa nisso?